Ai, mas que frio! Caraca, as coisas estão esfriando aqui no PKXD! Ai, o que que aconteceu? Que eu tô morrendo de frio assim! Ah, não tô entendendo nada, Ju. Você sabe de alguma coisa? Ai, deixa eu ver... Claro que eu sei! Você sabe? Com certeza! Hoje é dia de spoiler! E o spoiler que tava todo mundo esperando finalmente chegou! Ah, agora sim! Agora eu tô entendendo! Ah, então é por isso que tá fazendo frio! É porque tá chegando o Natal aqui no PKXD! E finalmente! Depois de tanto tempo esperando 84 anos, o Natal tá chegando! É verdade, galera! O Natal que é a melhor época do ano! Comenta aí no campo dos comentários! Vocês também acham que o Natal é a melhor época do ano? Comente aí que eu quero saber de vocês, né? Eu gosto muito do Natal! Você gosta muito do Natal, Ju? Ai, eu amo demais o mês de dezembro porque é o meu aniversário! E aí depois chega o Natal, a gente se reúne com a família! É muito bom! É verdade! O Natal tem tudo de bom, ó! Férias da escola, um monte de comida e ainda por cima presente! Vê se não é a melhor época do ano! Eu concordo com você, Fidelis! Exatamente, galera! E pra falar um pouco melhor da melhor época do ano, a gente recebeu super spoilers, trazendo um monte de novidades, né, Ju? É verdade! O pessoal queria muito ver como seria o Natal desse ano e nós vamos trazer nesse vídeo! É, e eu fiquei sabendo aí que brinquedo é que não vai faltar nessa atualização de Natal, né? É verdade! Brinquedo e pessoas malvadas! Espera! É, pessoas malvadas? Não tô sabendo não! Mas olha só, galerinha! Essa super casa aqui vai ser uma casa fábrica de brinquedos, Ju! Ai, muito bonitinha, né? Fala sério! Ela é bem realista! Exatamente! E outra, os brinquedos que você fizer lá dentro dessa casa, vocês vão poder utilizar fora dela também! Então funciona de verdade! Você vai criar o seu brinquedo e vai fazer o que quiser com ele, Ju! Já imaginou isso? Ai, demais! É realmente a fábrica do Papai Noel! Exatamente! É a fábrica do Papai Noel! E não é só isso não, Ju! Tem um monte de coisa pra gente falar ainda pro pessoal, viu? Ai, vamos falar tudo porque eu tô muito ansiosa pra saber de todas as novidades! Com certeza! Aí o pessoal já deve estar se perguntando... Ah, mas e a ilha? Como é que vai ficar a ilha? Como é que vai ficar? Vai estar tudo decorado de Natal? E eu tenho pra falar uma coisa, Ju! O quê? Não vai ser só a ilha que vai estar decorada pro Natal! Mas também terá uma ilha nova só de Natal, Ju! Nossa, sério? Sério! Pra gente poder patinar com minigames e também com uma árvore imensa! Uma árvore de Natal tão grande, tão grande que a gente nunca viu igual! Nossa, que demais! Pra quem pensou que não tinha árvore de Natal, toma aí uma árvore de Natal de 50 metros! É exatamente isso, galera! Olha aí a árvore de Natal! Que demais! É uma super árvore de Natal gigantesca, Ju! É, e junto com um minigame novo, hein? Como será que ele vai ser? Eu não faço ideia, mas eu tô vendo ali que tem um tobogã, tem tipo um escorregador, tem umas coisas muito doidas! Tem ali um negócio de start, eu acho que deve ser uma corrida de patins ali, né? Ah, é verdade! Corrida com escorregador vai ser bem legal! E olha, uma coisa que eu tô percebendo, a roda gigante tá nessa ilha! É mesmo, a roda gigante tá ali, verdade! O que será que ela tá fazendo ali nessa ilha, galera? Nossa, acho que só quando chegar a atualização que a gente vai descobrir! Pelo contrário, Ju, eu tô achando que essa é a ilha do PKXD, não é possível, né? Será que vai ser junto? Não, acho que não pode ser, né? Porque eu tô vendo ali, ó, a praia, como se fosse a praia do PKXD! Pera, é verdade! Será que essa árvore de Natal vai ficar aqui no lugar da Iá? Eu não tô entendendo muito bem isso não, tá muito esquisito, eu acho que não, viu? Porque senão faltaria a ilha das casas! Ah, é verdade, tá faltando uma ilha, então eu acho que vai ser uma nova ilha, complementando essa! Eu também acho que vai ser uma nova ilha e outra, tem ali um coqueiro, tipo uma espécie de coqueiro não, a loja do vendedor de coco! Ah, é mesmo, verdade! Então será que ela vai ficar praquele lado ali? Eu não sei, galera, isso aí a gente vai descobrir só quando chegar a atualização, viu? Eu, hein, galera, vai ser uma mega atualização! Deve ser por isso, que já tá nascendo gelo lá, Fidelis! É, as coisas estão esfriando aqui dentro do PKXD, por isso que eu coloquei essa blusa aqui, ó, cheia de pelinha, tô parecendo um gorilão! Ah, ficou muito legal o seu outfit de Natal, hein? Exatamente, galera, esse aqui é o meu outfit improvisado, quando chegar o Natal eu monto outro! É verdade, Fidelis! Agora o pessoal deve estar se perguntando, né? Vamos ter uns brinquedos da casa nova, mas a gente também vai poder mandar presente pros nossos amigos, hein? Ah, é verdade, galera! Vai voltar os presentinhos e, ó, já vou avisando vocês, se vocês entregarem presente pra mim ou presente pra Jubis, o que o pessoal ganha, Ju? Ah, o pessoal vai ganhar presente de volta e um salve no vídeo! Exatamente isso! Então mande presentes aí, porque a gente vai abrir os presentes nos vídeos e aí vocês vão ver o nominho de vocês aqui no canal, galera, que isso é bastante legal, né, Ju? É verdade! Todo mundo pede salve, então esse vai ser o momento perfeito! Exatamente! E não só isso, galera! O pessoal também se perguntou aí por que que tá acontecendo aí das borboletas aqui e tudo mais, as akumas, né? É verdade! Mas é o que a gente já esperava, né? É, a gente já esperava, galera! Já esperava, porque vai voltar aí os miráculos, né, Ju? É verdade, Fidelis! Vai voltar os miráculos, mas não vai ser com novos miráculos! Eu não gostei dessa ideia aí, não! Então, agora você vai ter que me explicar! Você que é muito sabida aí de miráculos e miráculos e miraculosas... Então, é aí que está o problema! Clown no ar e Shedbug eu não conheço, não cheguei nessa parte dos miráculos, mas pelo que eu vi, eles não são muito bonzinhos, não! Eu também não conheço, não, galera! Vocês conhecem esses daí? Olha só, eu tô mostrando a imagem pra vocês aí, ó! Shedbug e Clown no ar, galera! Olha só, eles parecem ser um pouco bravos, né? É! É, é verdade, galera! Comentem aqui se vocês conhecem, porque parece que é uma versão reversa da Ladybug e do Cat no ar, né? É, exatamente! Uma versão emo ali, meio brava, meio tal, meio hardcore, né? É verdade! Eu só espero que eles não sejam malvados, porque se é reverso, eu sei não, viu? Exatamente! E olha só, galera! Essa imagem aí mostra que realmente não vai ser a ilha do PK-XD que vai ser transformada naquela! Aquela será outra ilha que está lá no portal! Olha só, Ju! Ah, é verdade, Fidelis! Nossa, vai ter até uma torre em fel! É, a torre em fel! Lá do PK-XD vai ficar ali na frente da outra... Então serão duas, né, Ju? Serão duas rodas gigantes que o PK-XD vai estar! Ah, é verdade! Você viu só? O robôzão, ele tá de Ladybug e chapéu de Papai Noel! Verdade! Ele tá uma mistura, galera, de Ladybug e Papai Noel! Que doideira! Essa imagem aí mostra um pouco da atualização do PK-XD e a Yali de Toquinha de Natal de 2023, né, Ju? É verdade! Agora, uma coisa só que eu vou sentir falta dessa atualização é esse céu, viu? Ah, é verdade, galera! Esse céu aqui do PK-XD está realmente muito bonito dessa nova atualização de anime, né, Ju? É verdade! Ficou muito realista, mas não tem problema, não! É só vir a casa nova realista também que aí me compensa! Com certeza! E, galera, pra finalizar, pra finalizar esse super spoiler, uma nova armadura está chegando no PK-XD, Ju! Ai, que legal! Era só o que faltava pra completar o nosso Natal de 2023 e o que eu achei mais legal é que ela não tem um modelo natalístico, né? É, ela é tipo uma armadura do surfista prateado. Surfista prateado, não! Sabe aquele cara dos incríveis que ele sai deslizando no gelo assim, ó, surfando no gelo? Com certeza foi inspirada nele, galera! Porque olha só a imagem! Eu vou colocar a imagem dele e da armadura, são idênticos! Exatamente, galera! Olha essa armadura aí, que da hora! E ele tá meio que deslizando no gelo e também tem um passe de evento novo de Natal! Ou seja, nesse passe de evento, você vai conseguir aí ganhar a sua nova armadura de Natal, não é incrível, Ju? Muito bom! E parece também que vai ter novas roupas, novos outfits, então esse passe vai tá bem recheado! Com certeza, galera! Então é isso aí! Eu espero que vocês tenham gostado demais dessas super novidades! Assim que chegar a atualização aqui no PKXD, a gente traz vídeos pra vocês! Então fiquem ligadinhos aqui no meu canal, lá no canal da Itjubis também, ó! Passa lá no canal da Itjubis, que ela vai deixar um comentário aí, né, Ju? Vai comentar aí no vídeo? Com certeza, galera! Aí vocês já aproveitam, cliquem aí no meu comentário e se inscrevam, hein? Exatamente! Se inscrevam lá no canal da Itjubis, que tem vídeo bem legal todos os dias também! Então é isso aí! Vamos se despedir do pessoal? E bora nessa, galera! Tchau, tchau! Tô indo nessa, falou e fui! Abraço, pessoal! Tchau, tchau!